Fala galera, meu nome é Wellington. E eu sou a Karina. E nós somos o canal Rotas Recalculadas. Hoje nós estamos nos despedindo da cidade de Cabo Frio, né? Não dá nem vontade de sair aqui desse lugar, né? Não dá mesmo, mas antes a gente vai fazer uma trilha super legal, que é a trilha que a gente não fez no vídeo passado, mas vamos fazer hoje, que é a trilha do Morro da Vigia, né? É isso aí, dizem que lá tem piscinas naturais, uma visão bem linda da Praia da Concha e do Peró, então a gente vai lá ver como que é. E depois disso nós vamos seguir para a direção de Búzios, que na verdade é aqui do ladinho de Cabo Frio. Então estamos terminando de organizar a casa aqui para sair e, dêem uma olhadinha aqui, ó. A nossa água está na reserva, então a gente vai dar uma faladinha ali com a senhora que a gente conheceu ontem, que ela falou que qualquer coisa era só a gente bater ali e pedir para ela que ela ajudava a gente. Então acho que a gente vai pedir um pouquinho de água ali e ver se ela cede para nós. Vamos ver se ela está em casa agora, né? Vamos ver se ela está em casa principalmente, né? Tudo certo, combinamos ali de pegar água daqui a pouquinho, então enquanto isso vamos fazer o almoço, né? E olha só o improviso aí que rola nas filmagens, a gente escondido atrás de um carro para o Anderson fazer um take de drone. Da Célia, a Célia está lá na frente, a gente está escondido aqui para não aparecer, né? A gente está na frente da casa que a Bibi perigosa deu a surra na Karine, gente, que é noveleiro aí. E quem gosta de história, essa aqui foi uma casa real. Olha só que bonita, essa casa que pertenceu à família real, hoje ela é um hotel e tem esse arco aqui, que as pessoas vêm tirar fotos de casamento, fazer books, é bem bonito o local aqui. E olha só, vamos aproveitar que pega sol aqui fora, para deixar as roupas que a gente lavou ontem aqui fora, secando, enquanto a Karine vai fazendo o almoço. Vai sair o que hoje, amor? Estrogonofe. Oh, aí sim! Finalmente está pronto aqui, gente. O arrozinho já está no prato, agora vamos arrumar o estrogonofe e chamar o nosso vizinho, né? Que vai vir almoçar com a gente também, nossos vizinhos. Chama lá! Ô, vizinhança! Vamos almoçar, vizinhança? Vamos! Bora! Você está trabalhando aí, rapaz? Vai até filmando aí, ó. Estou aqui. Céia. Bora? Céia. Bora! Black morrendo calma. Céia está terminando ali de fazer o rango aí, a gente vai já juntar as panelas lá. O que tem para nós filar lá? Filar. Tem estrogonofe. Poxa, olha aí, ó. Estrogonofe, mano. Vamos já para lá, afinal o estrogonofe do vizinho. Tem muita fome. Vixe, é dois que estão gordinhos mesmo, né? Olha aí. Gente, vou falar para vocês. Esses dois aqui, ó. No começo, enganaram nós. Quem sabe que ele era feasting, comeu só uma coisa saudável. Mas isso aqui é saudável? Agora, descobri que eles são todos gordinhos, que eles comem toda hora. Só no café, tomaram dois cafés. Dois beijos. Oito da manhã. Que hora acordou? Sete horas, velho? Sete e meia. Sete e meia tomou café. Quando eu vim aqui dez horas, tava tomando café de novo. Viu? E agora é uma hora, já tá almoçando já. Agora sim, já estamos almoçados. Então vamos lá pegar um pouquinho de água. Eu vou ter que manobrar a van aqui, porque tem bastante carro estacionado. E eu preciso ir de frente pra lá. Então eu vou ter que, acho que lá na outra rua, dar uma manobrada. E aí, enfim. Enquanto isso, o Ayrton vai lá já conectando a mangueira. E olha aí, ó. Já estamos aqui interrompendo o trânsito de Cabo Frio. Nessa ruazinha bem estreitinha aqui. E já enchemos a água. Então enchemos meio tanque aqui. E a Kombi Xodó tá enchendo o restante agora. Então, gente. A Rosane nos recebeu aqui também. Deixou a gente encher as caixas d'água, né? E tava contando um monte de história, né, Rosane? É Cabo Friense raiz aqui, né? Cabo Friense raiz. Nascida aqui em Cabo Frio mesmo. Nesse bairro da Passagem. Não nessa rua, né? Mas na rua aqui próxima. Onde meus pais moravam. E eu casei e construí minha casa aqui no mesmo bairro onde eu nasci. Que bom, que legal. E obrigado por nos receber aqui nessa receptividade. Que bom. E mandar um abraço pro Arthur, né? O Arthur é nosso fã aí. É, o nosso fã mirim. É o fã mirim de vocês. Ele até que me apresentou vocês assim, né? Porque eu não conheci ele. Vovô, eu conheço eles do canal. Eles que ele tem um canal no YouTube, né? Então o Arthur é fã de vocês. Eu agora também sou fã de vocês. Obrigado, Magina. E vou, já estou seguindo vocês no YouTube, tá? Tá bom, obrigado. Você e a Karina são pessoas maravilhosas. Super simpáticas. Obrigado. Eu gostei muito de conhecer vocês. Obrigado. Magina, o prazer foi nosso. Pena que vocês já estão indo, né? Já vamos. Não dá vontade. Não convide que a gente fica já. É, mas a próxima vez que vocês vierem pra Cabo Frio, dá uma passadinha aqui. Não esquece da senhorinha que vocês conhecem. Não, pode deixar. Tá bom, Wellington. Obrigado. Um abraço. Um abraço. Tchau, tá? Tchau, tchau. Obrigadão. Então, gente. Chegamos aqui na Praia do Peró, então. Fui ali fora conversar, porque a região que a gente deixou aqui a gente não conhece, né? Então a gente foi perguntar se é tranquilo pra estacionar. A gente está estacionado lá num murinho aqui, não acesso à praia, né? É, a gente deixou na rua mesmo, né? Não deixou no estacionamento, então o Wellington foi ali perguntar pros moradores se é tranquilo. E os nossos amigos, nossos vizinhos ficaram um pouco pra trás, porque eles pararam numa loja, compraram umas peças que estragou as conexões de água deles, alguma coisa assim. Enquanto a gente espera, o que a gente vai fazer? Adivinha, adivinha. Comer, né? Comer. Tomar um cafezinho da tarde. Já está encerrando a tarde, a gente achou que ia pegar um pôr do sol legal aqui, mas a princípio, tipo, o clima deu uma mudada, né? E deixa eu contar pra vocês que, na verdade, a previsão de fazer a trilha do Morro da Vigia era de manhã, e agora são 4 horas da tarde, 5 pras 4 da tarde, então vai ficar pra tarde mesmo, sabe o que, né? E aí hoje, provavelmente, quando a gente terminar a trilha, a gente segue pra Búzios pra achar um lugar pra dormir lá, né? É isso aí. Então bora comer pra fazer a trilha. Era pra gente fazer ontem, era pra fazer hoje de manhã, agora hoje de tarde, bem no fim, vamos chegar lá, vai ter noite quase. E essa aqui é a Praia do Peró, olha só que linda que é, e aqui atrás tem o Morro da Vigia, que é pra lá que a gente tá indo agora. Chegamos aqui no pé do Morro da Vigia, que ali atrás dessa cabana é onde tem o portal que começa a trilha, então a gente vai ter que vir por essas pedras aqui, ó, no cantinho, e aí vamos começar a trilha. E aqui no primeiro mirante, bem pertinho da entrada, a gente já consegue avistar a Praia das Conchas, aqui atrás, e aqui do ladinho a Praia do Peró, então já tem uma vista bem legal. E aí acabamos de encontrar um local que a gente deu várias dicas super legais pra gente, então vamos ver se conseguimos fazer o todo, mas ele comentou que a cena natural é tudo meio dessas pedras, então a gente vai descendo pra olhar e ele pode ter uma dúvida aqui, ele permite que a gente tá muito bem, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, mas o sol já tá baixando, já vai crescer. E olha só galera, que legal, a gente descendo aqui já enxerga a piscina natural, pena que não tá mais o sol, mas ainda assim fica muito lindo, e como a Karina diz, aquelas ondas lá batendo e só vindo bem calmas aqui, dá uma paz muito legal mesmo. Gente, chegamos aqui num ponto que tem uma prainha, coisa mais fofa, olha o tamanho, é muito importante. É isso aqui, olha o som. É isso aí, olha o som. E aí, olha! É isso aí, olha! Eu vou deixar aqui pessoal, porque eu vou deixar aqui no meio que eu não vou deixar aqui. E aí eu vou deixar aqui para mim. É isso aí. Olha aqui, olha aí. Depois dessa prainha fofíssima aqui, a gente vai em direção à gruta que é por aqui, ó. Siga-me os bons. Sempre que você encontra umas pedras empilhadas assim, você tem que ir lá e colocar a última pedra. Vamos colocar. Aí eu derrubo tudo, né? Mas tu ajudou o próximo, né? Olha só galera, no caminho da gruta aqui tem essa formação rochosa. Muito bonita mesmo. Acho que deve ser por conta das ondas, né? Me combatendo aqui. Forma essa espécie aqui de pedra, não sei. E chegamos aqui na gruta, ela é bem pequenininha, mas é muito bonitinha. E me lembrou muito a gruta lá da Ilha do Mel, a Gruta das Encantadas. Essa parte aqui de cima, ó, que tem as pedras mais escuras, lá na Ilha do Mel também tinha. E aí a gente só veio aqui mostrar pra vocês, já saiu rapidinho, porque a gente tá com medo que a maré enche aqui, suba muito e a gente não consiga voltar depois. Então agora já estamos voltando e tá ficando noite. Curiosa que a Karina é, ela vai lá ver se dá pra atravessar a ilha por aqui. Que aventura, hein? Bonito demais, né? Muito bonito. Uma aventura aqui, gente, mas é bem legal. Aqui acho que a única coisa que você tem que ter é atenção, claro, onde você pisa, mas com as ondas também. Então sempre que você precisar passar por algum lugar molhado, você deixa primeiro a onda vir e a onda ir embora e aí você passa. Mas é bem tranquilo. E a nossa trilha chegou ao fim. Só pra vocês entenderem aqui o que a gente fez. A gente subiu por trás da casinha, passou pelo portal e foi pelo morro. E a volta a gente fez aqui pela costa, por essas pedras lindas que é onde fica a gruta. E agora nós vamos voltar pra vã que a gente ainda tem que seguir viagem. Então galera, acabamos de chegar da trilha, foi muito bonito. Uma pena que a gente não veio de manhã mesmo, né? É, a gente ia aproveitar bem mais, né? Mas super valeu a pena e fica a dica pra vocês. Venham mais cedo pra vocês aproveitarem mais o Morro do Vigia. E se você gostou do vídeo, deixe seu like aí pra gente e seu comentário aqui embaixo. E se você não é inscrito, se inscreve no nosso canal e acompanha a gente nas outras redes sociais também. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Desse lugar. Não dá mesmo, mas é... Que humor. Eu falei... Então já organizamos toda a casa aqui pra sair. E chegamos aqui no pé do morro. Aqui tá de lado. E aqui no primeiro mirante que tem, bem pertinho da entrada, a gente já consegue visitar a Praia da Concha. Aqui atrás... Eu virei. E gente, parece que eu tô no clipe da Bitner's Spears. Não é de quem? E aí E aí E aí E aí